Em Araponga, de 21 anos, perdeu a vida, vítima de um acidente também hoje durante a tarde. Foi na PR 218 entre Arapongas e Sabaldia. Um gol de Pitangueiras bateu de frente com um caminhão, um caminhão caçamba de Arapongas, que chegou a sair da pista. A condutora do gol, Ana Heloísa Escabora, de 21 anos de idade, ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Um cruze que vinha atrás com o prefeito de Sabaldia, Edson Hugo Manueira, e o secretário de Saúde do município, Wilson Gabin, também se envolviu num acidente. Mas eles nada sofreram, felizmente, nada de grave com os ocupantes desse segundo carro. Mas, infelizmente, no primeiro acidente, a tragédia registrada no primeiro carro, que bateu contra o caminhão, infelizmente, essa jovem de apenas 21 anos de idade perdeu a vida. Como a gente tem noticiado acidentes fatais aqui na região, né, pessoal? Como a gente tem noticiado? É coisa até absurda, mas, infelizmente, aconteceu.